A gente, já são 14h12, 2h da tarde, né? E olha esse lugar aqui, e nós estamos... Vocês estão vendo o que é aqui na nossa frente? O que é aqui na nossa frente? Era pra ser o lago Titicaca, tá gente? Caramba! Nós estamos em Puno, vamos mostrar um pouquinho do que é a realidade de Puno aí pra vocês. Hoje nós estamos tendo o nosso pior dia de toda essa viagem pelo Peru. A gente acordou cedo no paraíso, fomos até a cidade de Juliaca. Lá em Juliaca nós fomos em dois pontos pra poder encher o nosso botijão de gás. Sendo que nós já estamos enchendo a dia, tentando achar a dia um ponto que... Desde Cusco. Desde Cusco, um ponto de recarga, porque na verdade tem lá Overlander vários indicando assim, onde a gente vê que tem um adaptador pro Brasil, foi nos pontos que nós fomos. Sim, nós chegamos num lugar chamado Rogais, que eu não recomendo pra ninguém. Nós chegamos num lugar chamado Rogais, que eu não recomendo pra ninguém. Fomos super mal atendidos lá, o cara falou que não ia encher o nosso botijão de gás, porque ele não queria, porque tava com preguiça, provavelmente, ia dar muito trabalho pra mudar o bicho. Mas simplesmente foi assim, né, tu bateu lá, ele falou, tem, mas não quero. Tem, mas não quero. Não quero. Não quero. Aí eu falei, não, mas como assim, me explica, por favor, eu tô viajando, não sou daqui, não sei porquê. Ele falou, não, dá muito trabalho pra encher o seu botijão de gás. E nessa eu falei, poxa, mas a gente tá viajando, a gente tá sem gás, a gente precisa muito. Por favor, quebra essa aí pra nós e tal. Aí ele falou que ia ver com o gerente dele lá e simplesmente fechou o portão. E desapareceu. Deixou a gente esperando lá fora. Depois o portão abriu, saiu o caminhão lá de dentro. Ele fechou, eu desci da Kombi, ele fechou o portão de novo na minha cara. E até que a gente foi num segundo lugar. E aí sim, no Lima Gas, nós fomos muito bem atendidos e deu tudo certo. A ideia, gente, é que aqui desse lado fosse o Titicaca, mas como ele tá seco, as pessoas tão construindo, tão criando porcos e ovelhas aqui, tá vendo? E tem o trilho do trem. A gente veio em três pontos do Ioverlander aqui em Puno pra ver se consegui estacionar. Não conseguimos. Tem um mirante lá pra cima que a estrada toda desabou. Então, assim, complicadíssimo, galera. Tipo, olha só, porcos nos lixos, ó. Isso é a realidade aqui do Peru, tá, gente? Isso aí a gente viu no Peru. Em todos os lugares, cara. Todos os lugares, sabe? Tipo, é tudo jogado, tudo muito sujo, tudo muito destruído. Nós não costumamos... Existem pessoas com um coração, assim, enorme, que nos atenderam super bem. Nós precisamos esperar peças do Brasil e tal. Mas mesmo assim, existem pessoas que são cruéis. Lá onde a gente tava em Cusco, a gente nem quis falar, mas teve um cara que correu atrás do barão com uma vassoura. Tinha uma senhora do andar de cima ali, de onde a nossa Kombi ficou estacionada, que por dias ela ficou incomodando a gente. E a gente, poxa, mas nós estamos esperando um repouso. Tenha paciência conosco e tal. Mesmo assim, sabe? E ela fazia isso, gente, com qualquer motorhome que chegasse ali, tá? De qualquer nacionalidade, qualquer lugar. E aí, que nem lá onde, por exemplo, que é o Lago Titicaca lá atrás, claro, tá meio seco aqui, mas ele é muito bonito lá pra trás, mas é impossível de chegar. Entende? É impossível. Aqui tem o trilho do trem, nós seguimos por essa rua, até que chegou um ponto ali que o cara simplesmente pôs uma cerca e ninguém mais passava. E ninguém mais passava. Não existia mais. E isso que a gente fala, assim, pra vocês, o Peru inteiro tem sido muito difícil, só que a gente não fala. Porque nem te fala. Vocês sabem, quem acompanha o canal, que nós não falamos sobre isso, porque todo lugar tem pontos positivos e negativos, pobreza, riqueza e afim, certo? Se você for viajar pra cá, saiba, é tudo muito caro, absurdamente caro, é tudo muito difícil e a maioria das pessoas, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas não... Vão ser solistas. Não querem te ajudar. Não querem te ajudar. Tipo assim, ah, mas ajuda, ajuda simples, cara. Você pediu uma informação, algo do tipo. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui é um ponto do Ioverlander, ó. Alguém passou duas noites, dormiu aqui na frente dessa igrejinha, seria um ponto onde a gente conseguiria estacionar, mas olha só, tem uma carcaça de um carro ali, é um monte de coisa, você confiaria em dormir num lugar assim? Não tô falando que é perigoso, não sei, não moro aqui, não vivo aqui. E as pessoas... Mas a carcaça do carro tá lá, ó, completamente desmontada. Isso por uma casa eu deixo minha Kombi ali por alguns instantes ali, e volto já, falta uma roda, falta um estepe, falta alguma coisa, você entendeu? É complicado. E fora que a gente parou ali na... Tem uma quadra... Olha a lancha lá, ó. Olha os barcos aqui, ó. Não, tipo, a gente até compreenderia o Titicaca estar seco, porque, enfim, faz parte da natureza e tal, mas é que é toda uma dificuldade pra conseguir chegar mais perto do Titicaca, pra conseguir ficar. É a beira do Titicaca, tá, gente? Ó, vou puxar no mapa aqui pra vocês verem onde a gente tá, ó. Puno, tá vendo só? A beira do lago Titicaca, agora a gente marcou um ponto mais pra frente, um pouco, que nem é na beira do Titicaca, mas é um lugar que a gente sabe que as pessoas dormiram lá recentemente, e eu vi que é uma praça e tal, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo. Mas, ó, viajei por 21 estados do Brasil, nunca senti, sei lá, 50% da dificuldade que senti aqui no Peru. O estado mais difícil pra nós no Brasil, que foi um estado que foi mais difícil, ele foi... Foi no Aranhão, né, quando quebrou a barra de direção, e o que é mais difícil e tal, pra quem tem, digo, apoio pra motorhome, né, ele foi muito mais fácil do que qualquer cidade, qualquer lugar do Peru. E aí, dito isso também, quando eu iniciei o vídeo pra vocês mostrando o horário, nós estávamos saindo de uma quadra aberta, assim, de futebol, bem grande e tal, que nós paramos ali pra poder carregar o celular, porque a gente tá horas, né, procurando um lugar. E ali mesmo, onde a gente parou, a gente não fez nada, a gente abriu a porta onde o barão tentou descer, uma senhorinha já começou a xingar, a gente manda, vão embora, vocês não são bem-vindos aqui, saem daqui, sigam em frente. E isso, tá, gente, já outras pessoas que nós encontramos, colombianos, enfim, a gente, até mesmo peruanos em motorhome, nos falaram que é normal tu chegar em algum vilarejo, em algum lugar as pessoas mandarem tu seguir. Aqui não seria um vilarejo, aqui é puno, mas infelizmente essas coisas acontecem, a gente não gosta de falar, mas não falar isso neste vídeo seria uma mentira, seria mentir para vocês. Nós vamos mostrar um pouco a cidade aí para vocês, para vocês verem. Gente, é isso aqui que vocês estão vendo, ó. O fergalhão está acima aí das casas, nenhuma construída completamente. Já falaram dos impostos para nós, mas independente do motivo, é isso que tem. Muito lixo, muito escombro, muito resto de construção, muita pedra, tudo simplesmente jogado, que nem aqui, jogado no meio da pista. A gente viu eles pegando água de esgoto para fazer... Para fazer, para construir a casa. Para construir a casa, então é mentir. Eu digo assim, se tu vier para cá, obviamente, de avião, etc, guia turística, hotel e tal, essas coisas assim, para ti vai ser uma outra cara o Peru, certo? Mas para quem vem de motorhome, gente, a gente vê gente dos Estados Unidos, falando que são normalmente as pessoas que mais fazem... Porque eles ficam no meio do nada, pode não ter nada, eles estão lá acampados, eles também acharam muito difícil o Peru. E o pior é que no meio do nada, a gente não achou quase nada, digamos assim. Tudo tem alguém ou é de alguém. Olha que lindo o Titicaca, Lau. Você consegue ver se a azulzinha é o Titicaca. Só que tem partes que a gente não consegue entrar. Essa aqui não tem como entrar, vocês estão vendo? Porque uma empresa já pegou. Essa parte é linda do Titicaca. Dá para ver daqui, só que uma empresa já pegou. E fora todas essas coisas, todas essas partes aqui, são tudo fechadas. A gente não consegue entrar. E mais para cima são hotéis, são essas coisas assim. Olha, propriedade privada, está vendo? Lá é o Titicaca, da outra parte é o Titicaca, que está bem azulzinho, etc. Olha lá, os caminhos de couvelo saindo de dentro. Olha, é fechado. Estão vendo aquela cancela abrindo e fechando? A gente viu que tinha um pessoal na beira da lagoa aí, mas... É fechado, a gente não pode ir mais. Então, a parte mais bonita de Titicaca, onde tu consegue, enfim, conseguiria chegar mais perto dele, que é ali que eu vou mostrar para vocês, olha. Está vendo? Olha que lindo. Não dá para ir, porque as empresas já fecharam, enfim, hotéis fecharam, então tu não consegue passar para ver lá. É triste, tá, gente? Muito triste. Triste, porque a natureza é incrível, mas onde as pessoas colocam a mão, está tudo destruído, está tudo cheio de lixo, está um nojo. Essa é a grande realidade. E a gente compreende. Gente, nós estamos há três horas procurando um lugar para conseguir dormir, para conseguir estacionar, e a gente simplesmente não acha. Não tem como. Tem aí onde os caminhões do bombeiro estão saindo, que a gente até pensou que pudesse ser um lugar legal, mas não dá. Mas tem uma cancela aqui, olha. A gente provavelmente não pode passar, é bombeiro, é uma empresa, mas vamos lá a gente parar. Nós vamos fazer o retorno aqui, e vamos ter que procurar outro lugar. Olha o Titicaca lá, bem bonito, vocês estão vendo? Dá para ver, olha, que ele está bem seco, está vendo? Essa parte aqui, que a gente tem barco e tal. Mas ele é muito bonito, mas a gente não consegue chegar. E está escrito ali, olha, propriedade privada e tudo, e também é nova. Eu vou lá ver com esse cara aí, o que é aí, se a gente pode ir para a canália. Tenho certeza que não, tá, gente? Mas eu vou lá ver, e já conto para vocês a oportunidade. É, vocês sabem que a gente não é de reclamar, nem nada. Culturalmente é diferente, se é caro ou não, como é comida, sabores e tal. Mas chega um ponto que a gente tem que falar a verdade sobre a dificuldade de viajar de motorhome pelo Peru. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Então. Ele falou que para entrar ali custa 15 dólares. 15 dólares. Vai dar mais ou menos. Para entrar aqui. Não sei o que é aí mas é 15 dólares. Ele falou que se a gente quiser pode parar aqui na rua e dormir. Mas não vejo graça nenhuma nisso. Não tem nem porque parar aqui. Ele falou que no porto tem onde estacionar mas custa 1 sole por hora. E tem também um hotel mais ali na frente que custa 10 soles a diária do carro. Para estacionar o carro. É mesmo assim tá gente. Nós estamos sem dinheiro lisos. Nós estamos sem nada nada nada. A gente deu a sorte que no último pedágio que tinha. Ele estava queimado. Vocês lembram né. Enfim que teve um tempo atrás aí. A manifestação queimaram vários pedágios. E estava queimado. Essa foi a nossa sorte que a gente tá sem nada. Ah daqui também tá gente? É. 15 dólares. E se a gente quisesse podia parar aqui na rua e dormir. Mas vamos dormir aqui aonde. Entende? Não faz sentido. Aí tem o hotel 10 soles e o porto 1 sole a hora. 1 sole a hora é impossível. 1 sole a hora é impossível. 24 horas dá 25 soles. 2 sole a hora. Então vamos começar. Na hora de ficar. Nós estamos agora. Circulando o Lago aqui. A gente tá ficando. Para ver se a gente acha algum lugar. Mas vocês viram né. É tudo construção em volta A gente não consegue chegar lá na beira do lago Hotelzão, tá vendo? É complicado Porque Não vou nem dizer que privatizaram Porque aqui simplesmente chegaram e construíram Olha aqui o paletão Deu certo Gente do céu E é isso aqui gente, Puno é isso Não, e fora que quando Chega em Puno, só bastante Aí desce uma ladeira Porque Puno é no meio das montanhas É um buraco E é isso aí que vocês estão vendo Não tem nada mais que isso A gente não foi numa comunidade pra mostrar pra vocês Essa aqui é a cidade inteira E nós vamos seguir aí por 21km E vamos seguir por caminho Completamente assim, com certeza E aí vamos mostrando pra vocês O caminho pra vocês verem mesmo Essa é a realidade do Peru Isso aí é pra Claro, quem viaja de avião Não vê, né Tanto assim De pacote, etc Uma viagem mais carinha Faz aquele viagem de motorhome E o mais complicado É que tipo assim Você vê, não tem lugares Aí onde tem um lugar ali Que você pode dormir 15 dólares 15 dólares Uau! 15 dólares, gente Converte em real aí Não, mas é 15 dólares É por pessoa Por carro Por quê? Ah, eu nem perguntei A hora que ele falou 15 dólares Uau! 15 dólares já tá caro, né Olha o Titicaca lá, gente Lá atrás Esse azul bonito que vocês estão vendo É o Titicaca Lindão, né? Lindão Mas então você chega perto Bem-vindos a Puno Não operou É Ai, meu Deus Minha cabeça já tá doendo, galera Não, fome Cansado Estresse Estresse Tudo, velho Hoje foi o dia todo, cara Procurando um lugar Pra ficar e tal A gente até nem ia gravar Nada pra vocês hoje A gente só queria achar Um lugarzinho tranquilo Pra ficar uns dias Aqui, por exemplo Daria pra estacionar Tá vendo? Só que aí meteram umas pedras ali Não tem como passar Aí os tuk-tuk sobe na praça Eles não estão nem aí Mas a gente não tem coragem É, Godinho Parece que encontramos um lugarzinho Gente Nós paramos aqui, ó Tipo uma pracinha Na veia do lago de Titicaca Se eu não me engano Fica os terminais de ônibus aí também Cara, tem muita van Dá uma olhada na quantidade de van Eu nem sei se a gente pode estacionar aqui Mas ninguém incomodou Então a gente ficou de boa Parece que é estacionamento de van, né Ali tem um tuk-tuk no meio do mato Barão Infelizmente Um bocado de lixo aqui, gente Olha só Isso aqui podia ser um acesso bonito Pra as pessoas descerem ali no Titicaca Encostar um pouquinho o pé na água Mas não tá bem assim, não Puno É tudo aí que vocês estão vendo, ó Tudo isso aí que vocês estão vendo é Puno Aqui tem essa praça E é bem bonito o lugar, né O lado do Titicaca é bem bonito Eu dei uma olhada ali no Ioverlander E vi que tem alguns lugares mais pra frente aí Pra gente acampar Nós estamos indo sentido a Bolívia Mas ainda não estamos prontos Nós pensamos que chegando aqui em Puno, Juliaca Seria um pouco mais fácil A gente fazer a documentação dos nossos pets Mexer a documentação dos pets Antes de atravessar pra Bolívia Vamos fazer tudo certinho Que nem fizemos pra vir aqui pro Peru E vamos seguindo A gente só não seguiu mais hoje mesmo Porque a gente tem que fazer esses papéis E se não fizer isso aí A gente não pode entrar na Bolívia E nós estamos muito pertinho E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto